Bom, quando eu comecei a tocar bateria, eu não tinha um professor adequado, assim, que realmente soubesse aquilo, a maneira certa de tocar, digamos assim. E, desde o entanto, quando eu comecei a ver vídeos de bateria, ver vários músicos tocando, a querendo aprender mais, me estimulando cada vez mais e mais, eu encontrei o Daniel Oliveira, através de um amigo meu, e eu me surpreendi muito com a sua técnica, do jeito que ele tocava, da maneira que ele transmitia, da maneira que ele comunicava com a música. E, desde então, eu sempre, e quando eu soube que ele era daqui de Brasília, eu me fascinei, porque, igual esse cara que eu conheci, o Daniel Oliveira, eu não vi ainda, e, pra mim, ele é minha maior inspiração, assim, na bateria. E, não só na bateria, como também em outros aspectos, que ele me motiva muito. E, eu vejo que, através dele, eu vou conseguir ser aquilo que eu sempre quis me tornar. E, isso me motivou a vir buscar o Instituto. E, desde então, minha técnica na bateria em tudo mudou. Meu irmão, ele começou a pegar aula aqui, em Brasília, aqui com o Daniel Oliveira, e, eu já conheci os trabalhos do Daniel e tudo mais, e, quando ele falou que estava pegando aula com o Daniel, no entanto que eu pedia muito pra ele me trazer aqui, só pra mim conhecer o Daniel e tal, ver como é que ele dava aula e tudo mais. E, eu conheci o Instituto, conheci mais o Daniel, tudo através do meu irmão, que ele começou a pegar aula e tudo mais, e eu fui me envolvendo aqui com eles. Bacana. Todo mundo se surpreendeu com a minha técnica na bateria, o que que eu tô tocando, o que que eu tô estudando, a coordenação que eu adquiri através dos métodos do Daniel, a banda, as bandas que eu toco, as pessoas que me veem tocando, todo mundo tá admirando, assim, muito mesmo, porque é uma evolução muito rápida, mas muito rápida mesmo. E, no entanto, que eu tô sendo chamado pra mais bandas, tô entrando mais bandas, entrando mais em esquemas de casamentos e tudo mais, tudo através desses métodos que eu estudei com o Daniel, que eu evoluí bastante. Bom, desde a primeira aula que eu peguei com o Daniel, assim, eu ralei muito, ralei muito, foi muito bom, muito bom mesmo, eu evoluí bastante, bastante mesmo, e tive uma experiência, assim, bem diferente, uma experiência que, tipo, pô, foi totalmente diferente a questão do mundo da bateria que eu conhecia. Eu conheci um mundo, e quando eu conheci ele, me passou outras coisas, eu fui conhecendo outro mundo. Assim, foi mudando minha concepção de pensar sobre a bateria, sobre música, sobre tudo em questão. Todas as aulas eu saía daqui motivado a querer aprender mais, motivado a estudar, e acreditando naquilo que eu iria me tornar. Eu aprendi bastante, adquiri várias experiências, aprendi muito, não só em requisito também a bateria, como o Daniel também me ensinou em questão de outras coisas fundamentais para me levar pra vida e tudo mais. E foi uma experiência incrível. Só tenho que dizer que essa oportunidade que eu tive no Instituto AIDU foi única, e eu sou realmente grato por tudo, por tudo, toda a técnica, tudo que ele me passou, todo o conhecimento, e por tudo que ele disse pra mim, eu sou totalmente grato. Caramba, meu sonho, ele explodiu mais ainda, porque eu tive uma experiência tão grande aqui, tipo, de técnica, de tudo, que meu sonho, eu fui tendo cada vez mais, mais certeza daquilo que eu queria. Que eu tinha, eu estava num caminho, eu estou num caminho, que eu estou seguindo ele, eu sei de onde eu vou chegar. Que eu tinha, eu sei de onde eu estava.